Você conhece a síndrome do primeiro trimestre? Hey Personal Trainer, Fabiano Malheiros aqui do Projeto Personal de Negócios e hoje eu quero falar sobre a síndrome do primeiro trimestre. Ao longo dos últimos anos acompanhando Personal Trainers, eu pude identificar essa síndrome. É o momento do ano em que o Personal Trainer, ele já colocou algumas coisas em prática e possivelmente algumas dessas coisas não deram certo. É a hora que cai um muro na frente do Personal Trainer e ele não sabe lidar com as primeiras dificuldades, não sabe lidar com uma falta de orientação que talvez aconteça. O que eu faço para passar pelos lados desse muro ou passar por cima desse muro? Então é uma falta de direcionamento. Ele não sabe como lidar com a cabeça para entender os pequenos fracassos que ele passou exatamente nesse momento. É nessa hora que muitos Personal Trainers desistem dos seus projetos, desistem daquilo que eles pensaram lá em janeiro, que eles pensaram lá no final do ano, que eles se prometeram falar, não, esse ano eu vou fazer o meu projeto decolar. E aí que eles começam as primeiras desistências. Por isso ficou marcado, final do primeiro trimestre começa a síndrome, a síndrome da desistência. E eu queria te contar uma coisinha sobre fracasso. Fracasso é um sistema de aprendizado. Toda vez que você fracassa, você tem um aprendizado. Você precisa aprender o que é que fez errado, o que é que fez aquilo não dar certo e colocar isso na sua caixa de ferramentas para refazer isso de uma forma melhor, de uma forma mais correta, de uma forma mais assertiva. Então o fracasso é um sistema de aprendizado. Outra coisa que eu queria te dizer é que você precisa anotar aí, coloca num papel, coloca colado na sua geladeira. O contrário de sucesso é desistência. Se você almeja alguma coisa, ter sucesso em alguma coisa, algum projeto, alguma coisa da sua vida pessoal, você não pode desistir nas primeiras tentativas. As primeiras tentativas vão ser meio desajeitadas, vão ser meio sem direção, vão ser meio em desequilíbrio, totalmente ali fora do prumo. Por isso elas não dão certo. Depois que a coisa anda, tende a ficar mais fácil. Mas você não pode desistir no começo. Então o contrário de sucesso é desistência. Anota isso, coloca aí. E eu também quero te sugerir fazer uma tarefa aqui junto comigo agora. É a tarefa de desenvolver o seu quadro dos sonhos. Se você já passou por um processo de coach, se você já passou por um processo de acompanhamento profissional, você já ouviu falar sobre o quadro dos sonhos. Nesse quadro dos sonhos você vai colocar tudo o que você almeja, tudo o que você tem como sonho para a sua vida. Esses sonhos podem ser do âmbito profissional, podem ser do âmbito pessoal, podem ser do âmbito de relacionamento, de tudo. O que você almeja? O que você tem como sonho para a sua vida? Esse quadro dos sonhos vai ser a sua bússola. E ele vai servir para duas coisas. A primeira coisa é para te dar clareza para onde você está indo. Então é a sua bússola mesmo. Ele vai te dar direcionamento. O quadro dos sonhos te dá o ponto para onde você quer ir. E a segunda coisa que ele vai te dar é consistência. Porque toda vez que você pensar em desistir, toda vez que se aproximar de você ali, a síndrome do primeiro trimestre, você pega o seu quadro dos sonhos, olha para ele e fala, não, eu não vou desistir, porque é para cá que eu estou indo. Está aqui, essa é a minha bússola. Não tem como desistir. Não tem como eu falhar. Não tem como eu parar agora. E é para isso que o seu quadro dos sonhos vai funcionar nessa hora. Então, se você está se aproximando da síndrome do primeiro trimestre, desenvolve o seu quadro dos sonhos e não para. Toda vez que você sentir isso, você vai pegar o seu quadro dos sonhos, vai olhar para ele e vai renovar os votos. Vai renovar os votos dos seus motivos. Os motivos por que você acorda, os motivos por que você faz as coisas, os motivos por quem você trabalha, por quem você desenvolve tudo o que você faz. E é com esse clima de esperança e motivação que eu quero te fazer um convite. A Vi está comigo nos dias 19 e 20 de maio no PDN Live. Eu e mais os meus convidados vamos trazer tudo o que você precisa para levar o seu negócio de personal trainer para um serviço profissional e impactar a vida de cada vez mais pessoas. Dia 19 e 20 de maio na cidade de Jundiaí. Para você entender mais, aqui embaixo tem um link. Clica nesse link e vai lá entender quem são os palestrantes, como vai funcionar, tudo o que você precisa saber para participar com a gente. Fica aqui o meu convite e eu espero você no próximo PDN Insights. Valeu! E aí E aí E aí E aí